Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é o vídeo referente à leitura do mês de fevereiro daquela meta que eu montei aqui com vocês no finzinho do ano passado que tá aqui em cima nos cards. O livro de fevereiro que a gente escolheu lá, eu, né, escolhi na verdade e esse eu não fiz pra votação, foi o Éramos 6 da Maria José Dupré que pela acentuação provavelmente seja Maria José Dupré, né? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre esse livro esse é um vídeo meio que debatendo e conversando sobre a trama em si então é um vídeo de spoilers, tá gente? Não é uma simples resenha, eu vou contar trechos principais da trama então se você ainda não leu e pretende ler, eu te aconselho a não assistir esse vídeo agora voltar aqui depois ou então se você não pretende ler ou você não se importa com spoilers, né? porque já é um livro antigo, né? já teve novela, adaptação pro cinema então se você não se importa, vamos lá, vamos conversar sobre esse título que é muito especial especial pra mim porque eu já li ele, foi uma releitura só que a primeira vez que eu tive contato com esse livro foi quando eu tinha 13 anos 13 pra 14 anos foi na escola e foi na série Vagalume muita gente que tem mais ou menos a minha idade lembra da série Vagalume que a gente tinha acesso principalmente nas escolas desculpa o chimarrão deu uma raladinha então acho que muita gente talvez tenha lido já esse livro naquela época anos atrás e já não lembre tanto do impacto que essa história teve que essa história tem, na verdade é uma história bem impactante que traz contexto histórico e também muita coisa atual que dá pra ser absorvida aqui porque ele fala principalmente da velhice da solidão e é um livro assim que me marcou lá com 13 anos quando eu li e tinha propriedade de filha então eu me via em uma das personagens aqui que é a filha da nossa protagonista e hoje lendo como mãe, né? podendo reler assim na perspectiva de mãe foi muito mais intenso muito mais profundo e eu chorei muito então vamos lá vou contar pra vocês agora os detalhes dessa trama intensa e maravilhosa da Maria José Dupré tô aqui com o meu computador, né? com o notebook igual no último vídeo desse estilo porque eu faço a primeira anotação de tudo que eu preciso falar pra não esquecer nada pra poder conversar sobre tudo que eu achei interessante então ele tá aqui de colinha pra mim o que é interessante da gente saber antes de debater aqui então o texto, né? a história é que a Maria José Dupré Dupré ela é uma autora brasileira nascida em Botucatu nascida em Botucatu estado de São Paulo em 1898 ela foi professora por formação e nutriu sempre a paixão pela literatura desde pequena incentivada pelos pais mesmo que pobre de origem pobre ela sempre teve muito contato com a literatura e ela sempre amou escrever ela começou publicando pequenos contos no suplimento literário do jornal estado de São Paulo e ela usava o pseudônimo de Mary Joseph e que é interessante que ela foi incentivada na carreira da escrita, né? ela foi incentivada pelo esposo pelo marido dela que acreditava que os contos dela eram muito bons para não serem lidos por ninguém em 1943 foi que ela publicou então essa obra que é o seu segundo romance e esse livro recebeu o prêmio Raul Pompeia da Academia Brasileira de Letras em 1944 a autora também é bastante conhecida por publicar obras infantis que também estavam na série Vagalume como Cachorrinho Samba eu também li esses livros do Cachorrinho Samba eram vários era uma coleção com vários Cachorrinhos Samba em determinado lugar e tal tinha várias historinhas e o Cachorrinho Samba ganhou o prêmio Jabuti e tudo isso, gente é tão triste de ver que a Maria José Dupré é tão pouco reconhecida na nossa literatura ela é muito subestimada praticamente esquecida então quem sabe aqui é a sua oportunidade de ter o primeiro contato com essa autora incrível e procurar saber mais sobre a escrita dela então vamos começar a falar da história tudo começa com Dona Lola que é a nossa protagonista e narradora da trama já na sua velhice onde nós sabemos já no comecinho nas primeiras páginas que ela está lá contemplando a casa que ela morou com a família durante toda a vida os seus melhores e seus piores momentos passaram dentro daquela casa e ela está ali admirando então você nota que ela está de longe ela fez uma viagem para chegar até ali e ela não está dentro da casa então você já começa a perceber no início da leitura que ela perdeu aquela casa que alguma coisa aconteceu e que hoje ela não vive mais ali dentro então é olhando para a casa que ela começa a narrar para nós leitores como foram os seus dias ali dentro durante a sua juventude até chegar na sua velhice então ela narrando essas histórias gente só de começar a contar aqui para vocês eu já fico arrepiada porque é uma narrativa singela e cheia carregada de sentimento sua história começa brevemente os capítulos são curtos e cada capítulo é direcionado a um ano da vida dela então a história se desenrola rapidamente você pode ver que o livro é fino ele tem poucas páginas essa edição dática não chega a 300 ela começa contando as suas dificuldades quando criança quando morava no interior de São Paulo e Itapetininga das dificuldades da mãe em criar ela e as duas irmãs e daí ela já encaixa na vida dela após conhecer o seu esposo Júlio então ela já vem contando brevemente como foi que eles se conheceram e até chegarem a se casar e ter os filhos no começo o Júlio é um personagem que a gente já pega aquele ranço sabe ele aparece em algumas cenas logo de início bêbado maltratando ela maltratando os filhos verbalmente ele nunca agrediu eles fisicamente mas tem aquela aquela estupidez era Júlio um homem machista da sua época bem contextualizado que bebia e chegava em casa e descontava na família aos poucos nós vamos vendo mas lembrando que é sempre através dos olhos da Lola então a Lola tinha um amor por esse homem e o machismo da época está também enraizado na Lola então para ela é normal que o homem seja o patriarca que ele cuide da casa cuide da esposa use o dinheiro para beber e a Pet para comprar as coisas da casa então ela tem esse pensamento machista referente a época que a história está se passando que ela começa aqui em meados de 1920 na verdade é um pouco antes a gente tem uma narrativa de 1915 já aqui no início e como passar da narrativa dela a gente começa até a sentir empatia pelo Júlio e ver que ele a realidade era um pouco dura e contextualizando a gente acaba perdendo um pouco do ranço por ele e acaba até sofrendo com coisas que vão acontecer lá na frente então o Júlio ele ama muito a família e ele trabalha muito para sustentar a família e pagar as prestações da casa com muita dificuldade compraram a casa em vários anos então todo final de ano ele paga uma quantia para o dono da casa até comprá-la e o legal é que essa casa é aumentada num cenário real está lá na avenida Angélica em São Paulo no centro de São Paulo nas proximidades do Parque Buenos Aires no local que mais tarde ergueu-se o edifício então é uma história cheia de sonhos e pequenas lutas e conquistas são sonhos pequenos humildes sonhos de trabalhadores nada exorbitante nada fora da nossa realidade são sonhos do dia a dia de ter a casa própria de ver os filhos crescer de pagar uma boa faculdade para os filhos esses são os sonhos da Lola e do Júlio o Brangelo todos esses dramas familiares a autora nos enche de alegria desde as lembranças doces das crianças pequenas dos quatro filhos correndo pela casa no sábado de manhã gente eu sofro com esses trechos porque eu sei que um dia eu também vou recordar disso então passa essas lembranças doces até pela morte da mãe da Lola da morte de Júlio o esposo e ambos vão ser levados por enfermidades que é uma coisa muito comum na época se morreu por causa de pequenas enfermidades que hoje em dia já não matam mais as pessoas Júlio morre de úlcera estomacal então assim hoje em dia raramente se morre quando se descobre cedo como foi o caso mas é 1920 e pouco 1930 e pouco e os recursos ainda mais para pessoas pobres eram difícil acesso eram caros e é aquela coisa o trabalhador sempre tem o pobre sempre está trabalhando não cuida da saúde porque não dá tempo então é bem sobre essa realidade sabe e é muito assim marcante porque a Lola sempre falava assim para o marido não come pimenta não fica comendo pimenta e nos dias que ele estava bêbado nos dias que ele não estava legal ele falava assim mas que eu não posso nem comer pimenta na minha casa eu trabalho não posso nem comer pimenta então tinha várias brigas por causa da pimenta que são assim bem colocadas bem de plano de fundo depois ela aprende e pensa poxa se ele não tivesse comido pimenta sabe talvez não tivesse ficado dessa forma então esses detalhezinhos na escrita da Maria José que encanta sabe que cativa o leitor aí acontece que o Júlio ele morre justamente no ano que ele mais aguardou na vida dele que era o último ano das prestações da casa era o último ano que ele ia pagar a casa e a casa finalmente ia ser da família né aí ele morre e leva com ele esse sonho um outro sonho que ele tinha de ser sócio na loja que ele trabalhava que ele não pôde juntar a sociedade porque ele não tinha dinheiro né para entrar nessa sociedade a Lola tem uma prima uma tia rica que nega o empréstimo para eles então é tudo muito difícil para eles na vida deles assim é tudo muito sofrido sabe então quando o Júlio morre fica aquela sensação de pra que a gente sonha tanto às vezes a gente aguarda tanto um ano chegar não vive não aproveita sabe e de repente acabou simplesmente acaba eu falei para quem me acompanha no facebook que eu ia chorar para gravar esse vídeo eu acho que esse livro é muito eu sou muito sensível esse livro então o Júlio morre cheio de sonhos na metade da vida dele né e deixa a família dele totalmente desamparada porque ele não conseguia fazer uma poupança ele dava tudo para pagar essa casa ele ia começar a pensar no futuro quando terminasse de pagar a casa né então ele morre ali a família dele de repente depois do enterro depois que cai a ficha que nunca mais vão ver os pais dos filhos nunca mais vão ver o pai dele cai a ficha de quem agora né a Lola era uma dona de casa se o Júlio trabalhava as crianças são pequenas ainda né estavam começando a fazer a faculdade começando né a sair do colégio e agora como que vão terminar de pagar essa casa como eles vão sobreviver como que eles vão comer e daí começa né a batalha da Lola para fazer doce vender para fora e dar um jeitinho um pulinho aquele para ir juntando dinheiro gente e é uma parte do livro muito sofrida porque você vai ver uma mãe tirando da própria boca para dar para os filhos você vai ver uma mãe sofrendo tem que colocar na mesa um arroz sem um bife para os filhos comer sabe a gente fala de filho a pessoa chora não tem é como fala condições emocionais de falar de filho eu estou muito sensível com isso então esse livro ele é ambientado ele tem todo aquele ambiente de grandes mudanças sociais sociais e também comportamentais né nessa cidade paulista que é onde está acontecendo a história vou entrar com uma observação aqui que eu esqueci de falar enquanto estava gravando o vídeo é que essa história ela se desenrola cerca de duas décadas né iniciando então lá em meados dos anos 20 no período final da república velha né mostrando o plano de ocupação da cidade de São Paulo citando também Marechal Isodoro e terminando nos anos 40 durante a segunda guerra mundial já nos finais do estado novo então tem bastante coisa histórica aqui no livro que é legal e eu tinha esquecido de falar para vocês gente e tudo isso no geral influencia muito nas ações dos personagens e no que cada um o que vai acontecer com cada um dali depois para frente da morte do Júlio como no caso do Alfredo que é um dos filhos mais marcantes ele é dono de uma personalidade muito forte desde o início desde criança ele tem personalidade forte e ele se identifica muito com o comunismo né então ele começa a participar das reuniões comunistas uma coisa que está surgindo né é um período que está se está brigando se está lutando né nesse âmbito político e obviamente não era bem visto como não é até hoje né pelas famílias ali então ditas de bem tipo tradicionais elas não a mãe dele não via isso né como via isso como baderna confundia-se muito o comunismo com o anarquismo ela confundia com o socialismo ela não sabia distinguir ela só sabia que ela temia pela vida do filho frequentando esses ambientes nessas reuniões o Carlos que é o primeiro filho é o filho mais velho da Lola ele tinha o sonho de ser médico e ele deixa então o curso de medicina que ele havia acabado de começar quando o pai falece pra poder ajudar a mãe em casa tudo que ele ganha de dinheiro ele dá pra Lola ele coloca em casa ele cuida dos irmãos então tem o Carlos que ele é assim muito dedicado muito amigo da dona Lola o Alfredo que tem um espírito livre que quer descobrir o mundo né que é egoísta que pega o dinheirinho escondido que foca nas coisinhas dele até o dia que o Alfredo se mete numa revolução numa briga e acaba tendo que fugir do país e deixa a dona Lola pra trás então essa mãe vai sofrer esse afastamento né do filho um filho foragido um filho escondido ela teme ela fala um filho bandido né ela se questiona muitas vezes eu nunca ensinei ao meu filho que matar era errado será que eu estava errada será que isso é algo que precisa se ensinar pra um filho precisa também ensinar pra um filho que é errado roubar que é errado matar então ela faz vários questionamentos nesse âmbito de mãe né essa coisa que a gente faz sobre a educação dos filhos o que a gente precisa falar conversar com os filhos então vários momentos ela reflete sobre isso na narrativa dela aí tem o terceiro filho dela que é o Julinho o Julinho é um bom filho ele também começa a trabalhar ele sucede o pai na empresa onde ele trabalhava no comércio na loja e ele se dá muito bem nessa área ele acaba sendo promovido e vai morar no Rio de Janeiro lá ele constitui família e acaba se afastando da mãe inevitavelmente como acontece nas nossas vidas na maioria das pessoas a gente acaba se afastando dos pais quando a gente constitui família é o que acontece na vida do Julinho ele é um ótimo filho ele ajuda a mãe até que chega o momento dele ir embora do lar então chega o momento que Dona Lola ela reflete havia um trecho do livro bem no comecinho que a irmã dela que mora em Tapetininga mandava sempre doces caseiros que a mãe dela fazia pra eles e sempre vinham seis docinhos seis barros de figo seis era sempre seis tudo de seis e nesse momento ela reflete num lar que havia uns seis hoje são só três então ela começa a refletir de como a vida vai destruindo um lar como inevitavelmente a gente vai se separando de quem a gente ama então falta falar pra vocês depois da Isabel que é a filha mais nova a caçulinha a Isabel também tem um gênio forte ela é bem assim parecida com o Alfredo e com o Júlio que também tinha um gênio forte só que por ela ser mulher ela é mais contida não tem autonomia que os homens tinham na época mas ela também acaba indo pro lado errado como a Dona Lola pensa como ela julga porque a Isabel ela vai se apaixonar por um homem divorciado e naquela época era o começo assim de que começava a se falar de divórcio de disquite né tinha todo um tabu envolvendo o final de relacionamentos de casamentos também por causa da igreja da influência forte da igreja católica que não vê com os bons olhos né você casou é pra sempre e tal então a Lola ela se impõe ela disse pra Isabel você vai precisar terminar você não pode continuar deixa eu ver o nome dele aqui o Felício você não pode continuar com o Felício ele é um homem divorciado Deus não aprova e tal acontece que Isabel forçada aí entre a cruz e a espada né porque ela ama a mãe dela mas ela também ama muito o Felício que também a ama então ela faz porque ela foge ela foge e aí acaba o relacionamento da mãe e da filha nasce uma situação de mágoa extrema assim entre as duas e as páginas quando a Lola narra pra gente esse sentimento dela pela filha é muito pesado é muito triste magoa mesmo você como mãe porque você quer o bem do seu filho mas às vezes né você não sabe distinguir dependendo da sua criação a época que você viveu o que é bom realmente o que não é né então ela acaba perdendo contato com a filha por causa desse desse marido né desse rapaz aí o livro já tratando de todas essas coisas da vida acontece também inevitável porque esse livro é cheio de tragédia e quer acabar com a gente que é a morte então do único filho que sobrou o Carlos o único filho que não foi embora o único filho que não casou o único filho que ficou com a mãe do início até o fim o melhor melhor né entre aspas porque pra uma mãe não existe filho melhor o filho pior todos são pedaços de um todo igual ela fala aqui são quatro pedaços de mim mas o filho que sempre esteve com ela que ela era o melhor amigo dela morre também gente ele padece da mesma doença do pai e morre jovem com cerca de 30 anos ali aí tem um trecho que eu vou ler pra vocês que é um corte que eu salvei e eu quero ler aqui porque é bem intenso pra vocês verem como tem trechos bem poéticos assim da reflexão da Lola ela fala o seguinte me vi quase só com ele naquela sala vazia ouvindo o relógio bater as horas compassadamente pingando os minutos que me separavam do passado parecia que o relógio fazia de propósito todas as vezes que eu estava lembrando ele começava a bater dom 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 devagar e tristemente como se dissesse lembra 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 forte né então por fim nós vemos que o título da história ela se dá a situação atual da Lola no início da narrativa que pra gente éramos seis que agora está sozinha numa casa de repouso mantida por irmãs da igreja por freiras onde ela passa os dias a relembrar a sua vida e espera docemente que a morte venha e leve ela pra perto daqueles que ela amava né ai gente pesado né eu acho esse livro pesado eu li esse livro com 14 anos gente eu não absorvi metade né obviamente mas agora sim eu consigo absorver ele de uma forma assim que pra mim é impactante aí um trechinho do finalzinho também quando ela se refere aos docinhos né que as irmãs mandavam pra família de seis então ela escreve assim né ela conta assim pra gente no meu último aniversário eu recebi um pacote da minha irmã Clotilde vindo de tapetininga abri com curiosidade havia uma caixinha de figos cristalizada uma lata de goiabada em cauda e um tijol de persegada apenas gente então no geral a gente tem aqui um livro né de reflexões da vida sobre temas comuns que passam assim despercebidos né pela gente na maioria das vezes vivendo a vida agitada né do dia a dia cheia de tarefas e vemos também principalmente a questão de tantas décadas de dedicação uma vida de dedicação igual a Lola pelos filhos e pela família que não tem recompensa nenhuma né que é ali um momento que a gente precisa viver um momento porque a longo prazo você não vai ser recompensado e que por mais que seja algo da vida né mostra o desvalor que os nossos filhos ao criarem os seus lares né acabam dando pra nós progenitores então é da vida né é a vida a vida é assim o último trechinho então aqui que eu marquei no computador por isso que eu não tô lendo aqui é o seguinte o Balot diz né para que tanto trabalho tanto esforço tanta luta nesse mundo se o fim de todos é o mesmo ficar deitado entre quatro tábuas no escuro e uma porção de terra por cima leia gente leia esse livro se você é filho se você é mãe se você é só você leia esse livro ele é muito muito sente sensível espero que ele proporcione a você o que proporcionou a mim porque foram muitos momentos de reflexão da vida no todo mesmo em vários aspectos sociais familiares leia gente é isso e se você já leu o que provavelmente é o caso para você estar assistindo esse vídeo com spoiler conta para mim quais foram as partes que mais impactaram você porque eu aposto que foram muitas um beijão fiquem com Deus e até o próximo tá segue lá no instagram para vocês verem qual será o próximo livro de leitura para março tá bom beijão até mais